Olha aí pessoal, tem alguém lá dentro do governo querendo ajudar a nós, motoristas e aplicativos. Vocês sabiam disso? São muitos que querem nos ajudar. Afinal de contas, nós somos algo em torno de um milhão de motoristas aqui no Brasil, que trabalha com os aplicativos, entregadores e nós que trabalhamos com os passageiros aí. Então, é óbvio que tenha alguém dentro do governo pensando na gente. Pois é, eu vou falar para vocês de um projeto do Senado 2654 de 2019. Nós estamos em 23. Esse projeto, ele determina que a Uber só pode, a Uber, os aplicativos 99, eles só podem cobrar 10% da viagem ficar para eles, reter 10%. Como vocês sabem, a Uber leva hoje 40% ou até mais. Uma viagem de 10 reais, ela fica com 4. E desses 6 reais que sobra para a gente, ainda a gente tem que pagar o combustível e outras coisas mais. Esse projeto é do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, e ele já foi dado um parecer final. O relator Otto Alencar, ele já determinou que realmente sim, a Uber, a 99, os aplicativos, tem que cobrar no máximo o teto é 10%. Não mais. Que legal, hein? Olha, estamos assim muito felizes. Só que vocês que me acompanham aqui há um bom tempo, sabe que eu já noticiei para vocês outros projetos. Deputado Igor Timo, que eu estou me lembrando agora, há dois anos atrás, já tinha falado sobre isso. E ele, inclusive eu postei ele falando aqui com tantos argumentos que não faltam. Vocês sabem disso. Argumentos não faltam, porque é um absurdo que a Uber cobra aí os seus 40%. Isso é mesmo um absurdo, porque tudo fica por nossa conta. O carro é nosso, eu que tenho que comprar, eu que tenho que pagar, o financiamento é meu, o aluguel é meu, a manutenção é minha, o seguro é meu, tudo é meu. Tudo, 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 tudo. E ainda tenho que pagar 40% para Uber. É mesmo um absurdo. Então, argumentos não faltam, tudo isso é importante e a gente precisa sim que a Uber repasse um valor maior. No entanto, no entanto, a gente sabe que esses projetos de lei, eles crescem, eles levantam, eles vêm para nós, a gente fica todo feliz, todo contente e eles morrem. Foi isso que aconteceu nos outros projetos. Porque, basicamente, a Uber, a 99, elas são empresas privadas. E o governo, isso aí por força de lei mesmo, constitucional, o governo não pode interferir no lucro de uma empresa. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Nos projetos anteriores, desse deputado Igor Timo, por exemplo, há dois anos atrás, já foi barrado. Foi parado na Comissão de Construção e Justiça, alegou lá que o principal interessado, que é o passageiro, ele teria que arcar com todas essas despesas, com tudo isso, porque a Uber iria aumentar o valor, já que é 10%, ela iria cobrar muito mais caro do passageiro, tornando inviável a Uber atuar no Brasil, a 99 atuar no Brasil, essas empresas de aplicativo atuarem aqui, cobrando apenas 10%. Lembrando que o sistema do InDriver é 11%. Eles cobram 11% e nada disso acontece. Porém, a gente sabe que, através de política, não existe isso. Então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês, lógico que eu queria estar batendo palmas, olha só, agora sim a Uber vai ter que repassar para nós. Eu queria muito fazer isso. Eu poderia até fazer isso, porque o relatório já foi aprovado. Olha, então a gente vai mesmo. Só que a gente sabe que isso daí, ali na frente, tão logo, ele vai cair. Não tem como. Isso aí a gente sabe disso. E como o meu canal, ele é realista, ele é verdadeiro, eu estou trazendo tudo isso para vocês, de forma que não vamos ficar na expectativa disso, porque isso, muito provavelmente, e eu digo até com quase certeza, esse projeto também vai morrer, assim como outros morreram. Agora, vem cá, meu amigo. Vem cá, motorista. Vem cá, parceiro. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo isso está acontecendo, eu entendo que é por conta de nós mesmos. Porque quando a Uber apresenta ali uma viagem em que não faz sentido, assim que ela fala, para você, você não deve fazer. Quando ela coloca ali uma viagem um para um, por exemplo, pagando 10 reais em uma viagem de 10 quilômetros, você não deve fazer. Hoje ela mostra o valor. Então, por que que você faz? Então, o maior... Lembra que eu falei para vocês que nós somos um milhão de motoristas, entregadores no Brasil? Lembra que eu falei para vocês, em todas as plataformas? Por que que nós não se unem, nós não se juntam e nós, com a nossa capacidade mental que nós temos que ter é fazer análise da corrida e não trabalhar nessas viagens? É preferível você não colocar o teu carro, é preferível você não colocar o teu esforço, é preferível você não fazer essas viagens do que você ficar trabalhando ali, fazendo viagens que não interessam. Que ao final das contas, a Uber vai ganhar, a 99 vai ganhar, eles vão ganhar, e nós não. Então, o que precisa? Consciência. Primeira coisa, consciência. Ah, eu não tenho essa de união. Aqui não tem. Então, consciência. Tem consciência? Tem. Cada um por si, na sua consciência? Tem. Então, pronto. Não é união que eu estou falando de cada um andar ombro a ombro, irmanado, fazendo tudo que é necessário e tal. Não. Nós vamos ser conscientes e fazer só aquilo que interessa para nós. viagens tem que ser pelo menos dois para um. Ah, Samão, isso não existe, isso não tem. Vem trabalhar aqui para você ver se tem viagem dois para um. Próximos de dois para um. Pelo menos próximos de dois para um. Mas são viagens que... Primeira coisa, você, meu amigo, você tem que saber quanto é o custo do seu trabalho. Ó, meu trabalho custa um real por quilômetro. Ó, legal. Se custa um real por quilômetro, então já começa por aí. Viagens tem que ser acima de um real. Uns cinquenta? Ah, uns cinquenta tem. Eu fiz, eu mostrei para vocês. O meu trabalho, em seis horas que eu fiz aqui em Sorocaba, ele ficou próximo de dois para um, sim. Por quê? Eu escolhi, selecionei, tive paciência e fiz aquilo que me interessava. Viagens que não interessa, deixei passar. Ah, mas e a minha taxa? Não tem problema. Só não fique aceitando e cancelando. Mas aceitar, não aceitar, tudo bem. Escolher, tudo bem. Garimpar, tudo bem. Então, gente, é um projeto bom, é um projeto excelente, tem fortes argumentos. A gente sabe que é um absurdo a Uber cobrar tudo isso, mas é um projeto que ele vai, ele cresceu, já está com o parecer final, positivo, foi aceito, legal, só que ele vai para outras comissões e isso ele vai acabar morrendo, não tem como. Isso daí não tem jeito de fazer essa limitação e eu estou trazendo a real para vocês. Seria ótimo, eu também gostaria, mas, por isso que eu falo, além de você selecionar as viagens, selecione também o aplicativo. Falei muito do InDriver, Apesar que muita gente fala aí que o InDriver é isso ou aquilo, por que ele está tão forte aqui no Brasil? Porque tem muita gente fazendo. Então, pensa nisso. Cadastre o InDriver, cadastre o aplicativo regional da sua cidade, estude, converse com outras pessoas, o que está melhor aqui? Olha, tem um aplicativo aqui na minha cidade, ele está pagando até 3 por quilômetro. Cadastre nele e vai vendo, vai fazendo análise. O que a gente não pode ficar é na posição de conforto. Ah, não, eu, para mim, eu ligo a Uber e vou ali. Não, gente, vamos lutar, estudar, entender e fazer só aquilo que interessa para nós. Vamos que vamos, estamos juntos, um abraço, fique com Deus. Comenta aqui, o que você acha disso? Como que vocês estão fazendo? Estão mesmo selecionando? Você está mesmo garimpando? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Um abraço, estamos juntos, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.